Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Boa tarde, delícia! Está aí para todos, está no ar exatamente 13 horas e 30 minutos. Nosso compromisso de segunda a sexta-feira aqui na Tela da Band. Hoje um dia muito especial, o planeta agradece, meu bem. Dia Mundial do Meio Ambiente. Dois, dois professores do Unifoa estão aqui. Ana Carolina Calegário e Francisco Gurgel. Ela, coordenadora do curso de Engenharia Ambiental do Unifoa e ele professor de Engenharia Ambiental também do Unifoa, tá bom? Que já chegou, abraços, vão mandar. Patrícia Henrique de Souza, de Barra Mansa, Gislaine Ramos, também de Barra Mansa, Eliezer Lidice Martins, Ano Bom, Barra Mansa, Diego Varsi, Itaperuna, olha, adora audiência fora do estado, gosto desse ferro. E Mariusa de Jesus Rodrigues, de Paraíba do Sul. Ou seja, 72 cidades interligadas, sabe aonde? Aqui na Tela da Band. Gente, simples assim. Vamos às nossas notícias, vamos saber se algo mudou no reino da Dinamarca e nós não estamos sabendo. Prestem atenção. Vamos lá. Vocês sabem que eles fazem isso comigo, mas olha só, eu gosto desse ferro que eles fazem isso. A gente dá um toque aqui, outro aqui. Olha, eles mudam toda essa tecnologia. Eu gosto desse fervo. Plantio e distribuição de mudas serão realizados em Barra Mansa. Isso é a notícia da voz da cidade. Prefeitura e o INEA estão fazendo ações de reflorestamento em algumas áreas, como a Bacia do Bananal em Rio Alto. Rio Alto já passou por uma grande reforma. Se você vê, você é nitidamente o pedaço que você pega aqui na entrada da Bocaninha e vai aonde separa a colônia Santo Antônio do Rio Alto. Rio Alto parece que você já entrou numa outra parte do estado, com as estradas bem cuidadas, sinalização perfeita. Mas a colônia Santo Antônio continua essa grande bandalheira, uma destruição, por falta de quê? Olhares dos nossos órgãos públicos. Vereadores foram feitos para fiscalizarem verbas da nossa prefeitura e com os gastos. Mas eles gostam de pintar meio fio, tampar buraco, fazer podinho de árvore. Então já que vocês estão fazendo essa porcaria desse serviço, que faça direito. Já que não faz para o que vocês foram designados, vá lá e conserta pelo menos as ruas. Vocês se acham lindo fazer post, fazer selfie nas redes sociais, tá bom? Vamos ver o dia. O dia traz a segunda notícia. Competição estudantil tem caso de racismo. Vamos voltar a falar sobre racismo porque foi um boom nas redes sociais e nós voltaremos com esse tema, tá bom? Já quero deixar avisado para vocês. Estudantes de direito da PUC Rio foram afastados por um ano dos jogos jurídicos estaduais por terem feito ataques racistas contra os adversários durante a competição em Petrópolis. Mais um vexame para a nossa nação. Um país que praticamente 63% da população é negra, vem esses engraçadinhos fazendo engraça com a cara dos outros. Não faça com a minha não, queridinho, que eu já te jogo de pirambeira abaixo. Eu quero deixar bem claro para você. O Globo, o maior jornal de circulação no país, traz a segunda notícia. Leilão do pré-sal pode ser usado para segurar preço do combustível. Governo estuda aproveitar a área cedida a Petrobras e a estatal deixaria de realizar reajustes diários no valor da gasolina, assim como fez no gás. Não vá se acostumando com tanta mordomia porque simplesmente estamos em época de eleição. Querida, eles tiram até o paletó deles de, deixa eu ver assim, do Ricardo Almeida que custa de 8 a 12 mil reais um blazer e dá de presente para você. Ah, depois que você votar ele baixa na sua porta e toma de volta o brilho. É mais ou menos isso? Dá com a direita e puxa com a esquerda? Então vá se acostumando. Tá bom assim, querido? Vamos para o sofá porque meus convidados estão apóstolos. Fique aí e fique com uma bela matéria sobre o meio ambiente. Vamos lá. Boa tarde, Delícias. Boa tarde. Boa tarde. Ai, eu me exaltei um pouco ali, eu faço firme, né? Eu vou até tomar uma água. Vai tirando as suas dúvidas pelo nosso WhatsApp e coloca aí na tela, meu amor. Que é o 97402-6805. Uma aguinha básica, segura aí. Eu vou falar para vocês. Hoje é o dia do meio ambiente. É o principal dia das Nações Unidas para promover a conscientização e ação em todo o mundo em relação ao meio ambiente. É o dia das pessoas fazerem o algo positivo para a natureza. Acho que não deveria ter, nós temos imagem ali, ó, na nossa tela. Eu acho que não deveria ser somente hoje, sim, todo dia. Mas tudo bem. Em todo o interior, diversas ações de limpeza e plantio de mudas estão ocorrendo. O tema deste ano é acabe com a poluição plástica. Estimativa da ONU é que até 2050 haja mais plástico que peixes. Então você vai jogar essa varinha lá no rio e vai puxar uma linda garrafa PET. É mais ou menos isso que vai acontecer. Peixes nos oceanos também, viu gente? É só nos rios não. Todos os anos, 8 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos e ameaçam a vida marinha e humana. Então, vocês mesmos humanos, nós, nós, no caso, somos culpados. Eu não sou culpado não porque eu não jogo garrafa PET, então eu não me incluo nisso, tá bom? Vocês viram um pouquinho do VT aí. Ana Carolina Delícia, boa tarde. Boa tarde. Francisco Cujão, boa tarde também. Boa tarde. Obrigado pela presença. Me fala um pouquinho, está acontecendo um fervo lá na FOA, não está? Com certeza. Fala um pouquinho antes de entrarmos aqui nas perguntas. Com certeza. Nós temos, né, lá na FOA o curso de Engenharia Ambiental, que é um curso muito dinâmico e os alunos já ficam esperando esse momento, né? De falar um pouco mais do meio ambiente, levar a questão ambiental para mais lugares do que o de costume. É uma pena, realmente, que a gente tenha um dia do ano para falar do meio ambiente. Não é verdade. Porque meio ambiente é tão importante, a gente, às vezes, esquece que a gente precisa respirar, que a gente precisa comer, que a gente precisa dar água, né? E aí deixa um dia para ser um dia simbólico, simplesmente. Então, eu acho que a gente tem que tentar levar para a comunidade, de forma geral, de uma forma clara, de uma forma simples, essa é a importância. A gente tem que parar de tratar o meio ambiente como filosofia e ver que agora ele é a condição para a gente continuar vivendo. Então, lá na FOA, nós estamos lá com várias atividades, atividades para criança, atividades para idosos, enfim, para quem tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais, de saber o que pode fazer para o meio ambiente. É para você, o plástico é o grande vilão do meio ambiente atualmente? É verdade. Eu e o professor Gugel, né, a gente veio até discutindo esse assunto. O plástico realmente é um vilão, porque o tempo de degradação nele no meio ambiente é muito grande. Então, quando a gente imagina, ah, né, a pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento, ah, eu vou jogar, mas é só o meu que eu estou jogando. Mas o seu, somado com o dele, com aquele outro, vai gerar um acúmulo grande de plástico. Esse plástico não vai se degradar, ele vai ficar ali no solo, nos rios, nos mares, e a gente vai ter uma série de grandes problemas. É o Guavarinho que eu acabei de citar aqui, pescou, vai pescar uma pet. Exatamente. Professor, a reciclagem ainda é menos incentivada do que deveria? Com certeza. Ah, deixa eu só fazer uma observação. PC, Ronaldinho, ah, o PC não está aqui? Então, mas o calor continua. Faz favor, aumenta aí para nós, senão eu vou morrer assado. Infelizmente, no Brasil, a reciclagem poderia ter números mais significativos. Ainda que no Brasil a gente tenha uma política nacional de resíduos sólidos, né? Que é uma lei que foi promulgada em 2010, a lei 12.305. Então, falta no Brasil ainda a conscientização, a sensibilização da sociedade em geral para ajudar o poder público nessa missão que é muito difícil, né? Reciclar o plástico. Lembrando que a reciclagem, ela tem benefícios econômicos. Além dos benefícios ambientais e sociais, ela tem benefícios econômicos. Então, a gente falta no Brasil realmente uma política voltada para sensibilizar a sociedade da importância da reciclagem. Você acabou entrando na próxima pergunta, porque falta conscientização das pessoas sobre a importância de conservar. Na opinião, serve para os dois. Na opinião de vocês, falta uma política pelos órgãos públicos ou falta mesmo falta de educação das pessoas? Vamos direto ao assunto, porque eu acho que tem certas coisas que não precisa de uma campanha. Então, a gente... Eles esquecem de tomar banho? Não. Esquecem de escovar o dente? Não. Esquecem de limpar suas casas? Não. Mas aí suja a rua? Fala um pouco e pode falar. Posso falar? Pode. Eu não vou dizer falta de educação, mas eu vou dizer que as pessoas, elas ignoram certos conceitos importantes. Então, por exemplo, é comum, né, Gurgel, a gente ouvir assim, mas se não tiver o lixo da rua, então a gente não vai dar o emprego para o gari. Então, gente, isso não há essa necessidade, porque o gari tem outras atividades para fazer. Ele não está ali para fazer totalmente aquela coleta do que é jogado. Exato. Já tem a natureza. Vamos dar exemplo, então? As árvores, quando chegam num certo tempo, as folhas começam a cair. Exato. Então, já tem um serviço designado para isso. Aí eles querem contribuir com papel, com cinza de cigarro. Na verdade, né, é uma certa preguiça. Sim. Porque procurar... E eu já falei logo a falta de educação. Ela foi boazinha em falar que não é uma falta de educação e sim consideração. Eu acho que é falta de educação. Entendeu? Eu tive uma conversa, só um minutinho, eu tive uma conversa com o Marcos Paulo, decorador, que acabou ficando de uns 30 dias na Europa e teve uma coisa que aconteceu com ele que ele voltou assustado. Lá tem uma... Por exemplo, aqui é a calçada para ir, lá é a calçada para voltar. Você não pode infringir a lei. Aí ele, como ele viu que o trânsito estava um pouco... Simples, um exemplo simples. Que ele iria atravessar fora da faixa, ele estava sendo recebido lá por uma amiga. Quando ele tentou, ela agarrou no braço dele e disse, volta. Nós temos, nós estamos somente a 50 metros da faixa para a travessia. Então, você não faça isso que é aqui, você vai ficar uma pessoa mal vista aqui no país. Isso é educação. Isso não é conscientização, isso é educação. É verdade, é verdade, eu tenho que admitir. E quando eu falo, né, a questão de conscientizar, essa palavra conscientizar... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, não vou te contar, porque a gente... Eu tenho que ir para o intervalo, o diretor já está gritando aqui no meu ponto. Vou para o intervalo e eu volto correndo com o Carolina dando essa resposta que eu acabei de cortar. Ai, que coisa feia. E de volta já, já pela tela da Band. Chegou a hora do ar, foi esquentinho, sim. Tem casamento da qualidade com o menor preço e a maior fogueira da oferta. Batata lavada, média quilo, 1,19. Laranja pera, quilo, 1,99. Maçã nacional gala, quilo, 2,89. Ova benitaca, Thompson, rosada, Itália, 500 gramas, 5,99. Ovos brancos, jumbo, sétimo céu, 13,69. Filé de frango sadia, quilo, 8,59. Linguiça de pneu seara, quilo, 8,99. O Arraial Bramil é mais barato? E aí você faz aquela festança? Vem pro Bramil, senhor. A Visual Artes tem tudo o que você precisa em comunicação visual. Se você quer qualidade, prazo de entrega, tecnologia e criatividade, aqui é o lugar. Painéis, letreiros, outdoor, envelopamento de frota, bunners, lonas em pequenos e grandes formatos, faixas e adesivos. Faça um banner promocional por apenas R$ 29,90. Temos preços diferenciados para revendedores. Visual Artes, a qualidade que você vê. 3-3-4-5-8-5-6-4. Neste dia dos namorados, seja irreverente. Irreverente moda íntima. Primeiro piso, resenha de shopping. Estamos de volta na tela da Band com uma pergunta. Seria bom poder pagar o IPVR em 12 vezes, não é mesmo? E quando enrola a faculdade ou o colégio? Imagina poder dividir em 12 vezes a água, luz e telefone. Ou melhor, limpar o seu nome em até 12 vezes. Agora você pode, com o deixa que eu pago. Nós dividimos suas contas em 12 vezes no cartão, sem empréstimo ou vínculo com a financeira. Você faz o cadastro, envia a sua conta e pronto. Nós pagamos na hora e você parcela em 12 vezes no cartão. Rápido, fácil e seguro. Acesse o site, deixaqueupago.com.br e respire aliviado. Deixa que eu pago, facilitando a sua vida. Simples assim. Estamos de volta na tela da Band. E eu vou voltar porque, na ida para o intervalo, eu acabei cortando a resposta da minha convidada. Por favor, queira concretizar. Eu acho que as pessoas tomaram essa palavra conscientização de uma forma muito teórica. E eu acho que a conscientização é uma coisa mais clara. Do tipo, vai lá escovar o seu dente. Tem necessidade de deixar a torneira aberta jogando aquela quantidade de água tratada fora? Não tem necessidade. Tem gente que varre a calçada com a mangueira. Então, esse tipo de conscientização, entender que o que você está fazendo pode causar um dano muito grave, eu acho que é o caminho para essas pessoas começarem a participar da conservação ambiental. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver agora uma matéria feita no Parque Nacional do Itatiaia. São 30 mil hectares que abrigam 12 nascentes de rio. Mais de 300 espécies de pássaros e 50 de mamíferos. Além de 5 mil tipos de insetos, inúmeros répteis e anfíbios. Roda o VT e a gente comenta daqui já, já. O que pode e o que não pode o visitante fazer aqui no parque? E como é que você faz para administrar esses interesses aí? Olha, a gente busca trabalhar muito com a orientação do visitante. A gente costuma dizer que o que o visitante pode deixar no parque são as pegadas e o que ele pode levar é a experiência, são as imagens, são as fotos. Aqui não pode fazer fogueira, não pode deixar lixo, a gente tem os locais adequados para o depósito de lixo, não devemos alimentar os animais e seguir as orientações dos funcionários do parque que estão aqui para receber os visitantes. O sapo flamenguinho, ele é endêmico do parque, tanto é que a logotipo, né, a logomarca do parque é o sapinho. O flamenguinho porque ele tem as costas pretas e a parte do abdômen vermelha, né, então batizou-se com esse nome. Antigamente nós tínhamos registro que ele ocorria somente no Parque Nacional do Itatiaia, mas ele ocorre também na Serra da Mantiqueira, um pouco mais pegando o mesmo cinturão de montanha. Devido à grande altitude, né, acima de 2.500, 2.700 metros, e que a pressão atmosférica é menor, né, do que se a gente estivesse aqui na parte baixa. Então ele só ocorre nessa região, ocorre assim o ano inteiro, mas em específico no verão, que compreende os meses mais chuvosos, a gente interdita, né, fecha para trânsito de veículos da portaria, né, que a gente chama de posto Marcão até o abrigo Rebouças, que são 3 quilômetros. As pessoas têm o acesso indo fazer a sua trilha caminhando, mas para evitar, porque forma poças de água onde ocorre a reprodução do sapo. E é justamente no verão que aumenta um pouco a temperatura, que lá em cima é extremamente frio, mas ocorre um aumento de temperatura, com a presença de grande volume de água, então ocorre a reprodução. E aí, passada a época da chuva, eles somem dessa área, eles vão para lugares mais adentro do Planalto mesmo, né, então fica interditado só por esse período. Então, assim, as unidades de conservação, a gente tem algumas categorias, mas o Parque Nacional é uma delas, que permite a visitação e permite a pesquisa, permite a aproximação do aluno, do estudante, do cidadão. Então, o que é interessante, qual que é a nossa missão, né? A gente tem que proteger essa biodiversidade toda, né, os recursos naturais, hídricos, a questão do ar, a questão da fauna, da flora, porque, assim, é tudo, todos os seres estão interligados, né? Então, assim, além de nós protegermos através da legislação, através da proteção, a gente também, qual que é o nosso objetivo maior? É a gente, não conscientizar, mas a gente sensibilizar as pessoas que vêm visitar da importância que se tem a preservação de uma unidade como essa. Então, a gente tem tudo isso hoje, porque a legislação nos permite, nos dá um respaldo, mas a gente nem queria que houvesse legislação, a gente queria que as pessoas tivessem a consciência nata de que a gente tem que preservar um lugar como esse, preservar as espécies que aqui vivem, seja elas de fauna, de flora, né? Então, é essa a nossa missão maior. E, assim, então, assim, não é meu, não é seu, é de toda a população. Então, uma unidade como essa, ela é de todos. E a gente tem que preservar para a gente poder continuar tendo esse ar para respirar, tendo essa mata para estar, essa temperatura mais agradável, enfim, é isso. Estamos de volta na tela da Band, eu a simplesmente amei. Concordo, vocês ficaram bem atentos ali ao VT, concordo com tudo que foi dito ali. Sim, sim. É um lugar muito importante, né? Tanto para a nossa região quanto para o país. E aí, quando eu digo para o país, eu vou direto para o mundo também, porque o meio ambiente, ele é todo um ciclo. Então, se eu preservo no local, eu estou ajudando o mundo inteiro. Então, realmente foi uma, muito gostoso de ver isso no Dia do Meio Ambiente, né? É um lugar que realmente traz esse prazer para a população. Francisco, qual a importância de uma área como o Parque do Itatiaia para o interior do Rio de Janeiro? O Parque Nacional do Itatiaia é a unidade de conservação mais antiga do Brasil, né? Foi criada em 1937, como a gente viu, a matéria tem mais de 30 mil hectares. E tem uma importância muito grande para a proteção da fauna e da flora endêmica aqui no estado do Rio de Janeiro e, mais especialmente, da Mata Atlântica. Então, uma unidade de conservação, que é um espaço territorialmente protegido, ele tem essa importância no sentido de fornecer vários serviços ambientais. Então, o que a gente pode destacar aí é o controle da erosão, né? Proteção da fauna, proteção da flora, fornecimento de ar puro, recarga dos aquíferos. Tem essa importância muito grande aqui na região, em função de estar muito próximo da represa do funil. Então, ajuda a recarregar os aquíferos. Então, é assim, de extrema importância a gente ter uma unidade de conservação. Para quem não sabe, eu também quero saber, aquíferos, o que significa mesmo? É, o aquífero é toda a água que está no subsolo, que se armazena no subsolo e que pode também ser consumida por nós, desde que não tenha nenhuma contaminação. Ai, está aí para todos utilidade pública. Gosto desse tempo. A legislação é dura o suficiente com crimes ambientais? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a legislação ambiental no Brasil, ela é extremamente completa. O Brasil é considerado um país que tem uma das melhores legislações ambientais. O grande problema do Brasil é que ela não é aplicada. Então, a lei 9.605... Só quando é conveniente aos políticos. Ai, estou bem a falar. Ô, meu pai. É mais ou menos isso? É. Ana, como conciliar os interesses humanos com a preservação da natureza? Então, eu acho que essa pergunta é essencial. Porque a pessoa vê o pássaro, eles falam, ah, o pessoal ambientalista, eles acham isso, acham bonito e por isso eles querem defender. Não é isso, gente. Hoje, quem é que vai abrir mão da luz elétrica, dos tecidos? Então, a proposta não é essa. A proposta é a gente manter o desenvolvimento de uma forma sustentável. Aí, vai lá, mas como que se faz isso? Hoje, o mercado, a demanda é grande por profissionais na área de meio ambiente. Para você ver, eu sou engenheira agrônoma, teria que trabalhar com plantação e eu me encantei com a área ambiental e estou aqui. Então, qualquer empresa, qualquer setor público, prefeituras, o próprio estado do INEA, o IBAMA, todo mundo precisa de um profissional do meio ambiente. Então, eu costumo dizer, eu digo com muito carinho e com todo respeito aos meus amigos agrônomos, que eu sou uma engenheira agrônoma de formação e sou uma engenheira ambiental de coração. Olha só, os produtores rurais desmatam e queimam muito. E sim, e se acontecer, como reduzir isso? Eles entendem a gravidade do que eles estão fazendo? Ou eles não têm noção nenhuma? Eu acho que eles não tinham noção. Mas, de alguma maneira, com essa questão da comunicação, de passar na TV, de ouvir no rádio falando de meio ambiente, eu acho que esse conhecimento começou a chegar mais no campo também. Então, hoje é muito comum a gente ouvir falar uma coisa que há 20 anos atrás não se falava tanto. Hoje, todo mundo querendo trabalhar com agroecologia. Então, vamos começar a colocar essa agricultura de uma forma mais natural. Então, ainda está longe de chegar no adequado, mas eu acho que nós estamos indo para um caminho certo. Todos esses assuntos que vocês dois estão citando aqui, isso está sendo abordado hoje lá dentro do FOA, está acontecendo em três postos. Sim. Como sempre, FOA saindo na frente. Eu vou para o intervalo básico e eu volto já já com muito mais meio ambiente para você. Beijo no corpo que eu me agradeço. Volta correndo para viver, criatura. Sai daí não. Seria bom poder pagar o IPVA em até 12 vezes, né? E quando enrola o colégio, a faculdade, imagina poder pagar também tudo em até 12 vezes. E a água, luz, telefone ou até mesmo limpar o seu nome, tudo em até 12 vezes. Agora você pode com o Deixa Que Eu Pago. Você faz o cadastro, envia sua conta e pronto. Nós pagamos na hora e você parcela em até 12 vezes no cartão. É fácil, rápido e seguro. Deixa Que Eu Pago. O que você espera para o seu futuro com o mercado cada vez mais competitivo? A pós-graduação do Unifoa oferece ao profissional capacitação e desenvolvimento de suas competências com os melhores professores. São mais de 20 cursos e com descontos de até 25%. Acesse unifoa.edu.br barra pós e faça sua inscrição. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Daí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. Foi um intervalo basiquinho. Nós estamos de volta na tela da Band com um recado para você. Sorrir é um ótimo negócio. E a Ortopride, presente em várias cidades do interior do estado, está aí para lhe ajudar. Ortopride, seu sorriso, seu cartão de visita. Pense nisso. O ator Caio Castro tem um recado para você. Roda o VT, Delícia. Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em 7 estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Ortopride. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça ortopride.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorri para você, retribui. Eu vou voltar com o sorriso para vocês. Presta atenção. Tá bom, Delícia. Ortopride. Seu sorriso, seu cartão de visita. Pense nisso. Francisco, nossas cidades planejam bem as questões ambientais como lixo e tratamento de água? Ou ainda é uma coisa um pouco precária para a nossa região? É, tá aí. Infelizmente, não. São mais de 5.570 municípios, Brasil afora. Infelizmente, a maioria, não vou dizer que a maioria absoluta, ainda não tem um bom planejamento ambiental para lidar com essas questões, como controle de poluição, proteção de faixa marginal de proteção, a questão da gestão das áreas verdes, a própria gestão dos resíduos sólidos. Então, infelizmente, os municípios carecem de profissionais e de aparatos institucionais para monitorar, fiscalizar todos os recursos ambientais, de maneira que a água não sofra com a poluição, que o solo não sofra com a poluição, que os animais não sejam caçados. Então, infelizmente, a gente tem um grande patrimônio ambiental no Brasil. O Brasil é considerado o campeão mundial da biodiversidade, é um país mega biodiverso. E a maioria dos municípios não tem essa estrutura para poder fazer a gestão adequada dos recursos ambientais. Então, acabou dando a resposta aqui. Os governos estão investindo menos em programas de conservação ambiental? Ele praticamente respondeu. Não, mas eu continuo com você. Que ações podemos ter no dia a dia para preservar e melhorar nosso meio ambiente? Eu acho que a gente tem que ter, pensar o seguinte, né? Eu estou usando isso hoje, eu estou usando esse recurso hoje, recurso natural, água, ar, solo, seja o que for. Eu vou conseguir manter essa utilidade daqui a alguns anos? Se sim, é porque eu estou fazendo isso de uma forma carinhosa, de uma forma generosa, de uma forma direta e correta. Se eu, por exemplo, vou fazer o uso da água de uma forma completamente equivocada, gente, daqui a um tempinho a gente já não tem mais. E só para lembrar, quando eu era criança, eu ouvia dizer assim, ah, quando você tiver tantos anos, não vai ter água no planeta. E esse período chegou muito antes do esperado. Quer dizer, hoje a gente já passa dificuldades com a falta de água. Como reduzir, para você, Francisco, como reduzir a poluição em cidades industriais como Macaé e Volta Redonda? Eita, vamos lá, vamos novamente para trabalhar. É uma resposta bem complexa, né? E a gente pode começar falando da empresa. As empresas precisam investir mais em sistemas de abatimento de poluição. Porque a poluição é um processo inerente à atividade industrial. Então, assim, é necessário investir realmente em equipamentos que possam amenizar essa poluição. Mas é necessário também que o poder público faça a sua parte no sentido de fiscalizar mais as atividades industriais. E, logicamente, a população também pode fazer a sua parte na questão do consumo verde, que é uma coisa que já está crescendo no Brasil, né? E comprando, assim, produtos que sejam menos agressivos ao meio ambiente. Olha só, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que vocês adoraram. Eu não preciso responder. Olha, presta atenção. Olha a prepotência. Mas porque nos bastidores estão dando gargalhada horrores aqui. E achando que foi ótimo. Aqui está o presente da banda Rebelião, viu, gente? Muito obrigada. Olha só, banda Rebelião. Tem alguém aqui para puxar? Aqui, banda Rebelião. Ele manda sempre um agrado para os nossos convidados aqui. E está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Acompanha os garotos lá. Dá ali para o Francisco. Muito obrigado. Eu quero mandar beijo. Aniversário hoje do Diego Maia, de Volta Redonda. Roberta Diniz, de Volta Redonda, morando em Vargem Grande agora. Cássia Souza, de Volta Redonda. Tiago Ribeiro, de Valença. Bruno Costa, fotógrafo de Volta Redonda. Val Almeida, Volta Redonda. Marisa Leite Vieira, Barra Mansa. Está bom para você? Beijo no corpo, que é uma agradece. Amanhã, 13 horas e 30 minutos. O que vai acontecer? Meu corpo, meu amor, vai invadir a sua tela com ou sem a sua permissão. Simples assim. Beijo grande. Amanhã, 13h30, eu estou de volta. Fui.